Aqui nesse nosso vídeo de hoje, você saberá mais sobre avivar e coisas, que tenho certeza que você não sabia sobre essa palavra. Mas antes de eu começar, seja bem-vindo ao canal Dicionário Online, não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro dos nossos novos vídeos. Significado de avivar Verbo transitivo Tornar mais ardente, avivar o fogo Dar brilho, avivar uma cor Tornar mais vivo, aumentar, avivar uma dor, uma saudade Apressar, avivar os passos Estimular Sinônimos de avivar Avivar é sinônimo de Espertar, espicaçar, estimular, excitar, incitar, acicatar, a fervorar, assolar Definição de avivar Classe gramatical Verbo intransitivo Verbo pronominal e verbo transitivo direto tipo do verbo avivar Regular E não deixe de se inscrever no canal, para conhecer mais significados de outras palavras E agora irei deixar para você um vídeo que o YouTube está te recomendando e que tenho certeza que irá te ajudar também Na prótima Procultas E aí E aí E aí E aí Obrigado.